Com mais de 89 mil veículos, destes quase 50 mil só de automóveis, hoje Tubarão é uma das cidades com a maior frota do estado. Há mais de um ano e meio sem sistema de estacionamento rotativo, encontrar uma vaga no centro se tornou quase impossível. Primeiro, a Prefeitura de Tubarão propôs que a CDL operacionalizasse o sistema, mas com a desistência da Câmara de Dirigentes Logistas, uma outra solução foi apontada, que uma entidade que atenda pessoas portadoras de deficiência faça a administração e, em troca, fique com cerca de 50% do valor arrecadado. O primeiro passo para a concretização dessa ideia já foi dado. O projeto havia sido encaminhado pela Prefeitura à Câmara na segunda-feira, dia 20, mas devido a algumas dúvidas dos vereadores, o processo foi interrompido temporariamente. Nesta segunda, dia 27, o projeto entrou em votação e foi aprovado. Agora, o prefeito deve sancionar a lei e a Prefeitura começa a tomar as próximas providências e aguardar que as entidades interessadas se manifestem. De acordo com o vereador Maurício de Souza, podem se habilitar a APAI e a Associação Vida e Arte. A Prefeitura vai preparar a documentação para que essas entidades se habilitem. Na medida que elas se habilitarem, elas vão ser declaradas permissionárias, ou seja, que elas receberam a permissão de uso, que esse é o termo que está na legislação, para que elas possam também tomar as suas providências, que não são simples, que há necessidade de contratação de equipamento, de contratação de pessoal, para poder botar para funcionar. O projeto aprovado nesta segunda na Câmara é baseado no sistema que já funciona em Rio do Sul e está previsto na Lei das Licitações. Ela permite que esse tipo de serviço seja administrado por entidades que atendam pessoas portadoras de deficiência. Ainda segundo o vereador, o mais complicado já foi feito, que foi o estudo de viabilidade técnica, inclusive a partir de uma audiência pública. Então lá estão todos os dados sobre a quantidade de espaço para carro, a quantidade de espaço para moto, a maneira de fazer a cobrança, para onde a cidade cresce mais e aonde se faz mais necessário, a área branca, a área azul, o quanto tempo os veículos podem ficar estacionados. Enfim, no estudo de viabilidade foram levantadas todas aquelas necessidades para que a área azul possa de fato funcionar na nossa cidade. Segundo o estudo, 1.700 vagas devem ser direcionadas ao novo sistema, 1.200 delas para automóveis e 500 para motos. Adiar esse debate e adiar esta decisão é adiar o castigo que a cidade está sofrendo. Hoje é uma missão praticamente impossível estacionar no centro de Tubarão. Então é ruim para as pessoas que vão ao centro, é ruim para os lojistas, ou seja, perda total, todos perdem. Só há uma saída que é fazer funcionar o estacionamento rotativo aqui na nossa cidade novamente.